Fala pessoal, Silvio aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu trago duas informações a primeira referente ao cartão de crédito neon que tá surpreendendo ainda e muita gente, tá galera? e a outra notícia é respeito do Palmeiras Pay que também não para, tá? mas antes de começarmos aqui, divulgar essa informação, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e contas digitais, ok? lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas inclusive vou estar deixando o link para abertura de conta neon que tá surpreendendo muita gente, ok galera? e se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição pra você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões e contas digitais, ok? então após esse vídeo, corre lá e aproveite! bom galera, indo direto ao ponto sem enrolação vou compartilhar aqui a primeira informação a respeito do cartão de crédito neon que tá liberando a função múltipla não é em massa, mas algumas pessoas estão conseguindo aprovação no cartão de crédito neon dessa vez, vou compartilhar com vocês um print do inscrito aqui do nosso canal é a respeito do Vira Crédito Neon que surpreendeu mais um inscrito aqui do nosso canal, tá? o nosso amigo Marco Antônio foi surpreendido com o Vira Crédito como vocês podem ver aí na tela, o print fala o seguinte parabéns, você foi escolhido para ter o limite múltiplo quero aumentar o meu limite olá Marco, a gente veio correndo para te dar ótimas notícias todo valor investido no Vira Crédito vai gerar limite extra no seu cartão é isso mesmo, investindo no Vira Crédito, você garante o triplo de limite no seu cartão de crédito neon regras para ficar de olho investimento com limite extra mínimo a R$650 resgatando seu investimento, o valor do seu limite adicional será reduzido de forma proporcional ao valor total investido o limite adicional não faz parte dos seus investimentos e não gera rendimento tem jeito mais fácil de ganhar dinheiro com segurança e sem perrengue só com o Vira Crédito tá aí galera, o Vira Crédito surpreendendo mais um inscrito aqui do nosso canal nosso amigo Marco Antônio, né? tava agora há pouco falando com ele aqui no WhatsApp, galera ele me informou o seguinte que fez esse investimento por 3 vezes e conseguiu estar triplicando o limite do cartão de crédito, né? segundo ele, esse limite chegou em quase R$4.000 ele fez o procedimento, galera, a primeira vez, conseguiu aumentar foi lá, fez a segunda vez e por fim fez a terceira vez e deu super certo e agora está com limite de quase R$4.000 como vocês viram aí na mensagem se ele fizesse esse procedimento ele ia estar garantindo limite triplo, tá? e foi o que ocorreu há um tempo atrás fiz um vídeo aqui no canal a respeito de um inscrito que tinha recebido a notificação do Neon pra estar aumentando o limite para R$5.000 e após alguns dias ele recebeu uma outra mensagem informando que o limite iria aumentar de R$5.000 para exatamente R$15.000 se ele cumprisse as emissões do ViraCredito, ok? lembrando, pessoal, que essa notificação não é em massa, tá? não é pra todos mas alguns clientes aí estão recebendo essa notificação do ViraCredito Neon vi algumas pessoas criticando, né? ah, Silveira, acho que não compensa isso, cara o cara vai botar o dinheiro lá vai ficar utilizando dinheiro e aí não vai compensar, né? então, pessoal, nesse caso aqui do Neon acaba sim compensando porque geralmente ele te dá um limite acima do valor investido, né? e o legal, galera é que quando você resgata o seu investimento no Neon o limite do ViraCredito que ficou disponível pra você não some, tá? é crédito definitivo no cartão e atenção se você não tem a função crédito no cartão Neon e ainda não for notificado com a opção ViraCredito calma, tá, galera? fica tranquilo não encerre sua conta porque muitos clientes, né? alguns meses atrás encerraram a conta e aí quando foram novamente fazer o cadastro não conseguiram, né? infelizmente o Neon não estava disponibilizando reabrir a conta novamente, ok? então não cancele sua conta, tá? deixa aí de cantinho e assim que você puder movimentar vá lá e movimente, tá? você pode ser surpreendido com ótimos limites aí pelo Banco Neon como foi o meu caso, né? tinha dois anos com a conta Neon não estava movimentando muito e um certo dia quando fui reinstalar o aplicativo tinha lá disponível pra mim mais de R$6.000 de limite no cartão de crédito sem movimentações na conta, tá, galera? inclusive vou deixar esse vídeo aqui na tela final pra você conferir como foi esse procedimento, ok? e a próxima notícia é referente ao cartão de crédito Palmeiras Pay que continua surpreendendo muita gente ainda nesse mês de junho mas antes se você gosta do assunto referente a cartões de crédito empréstimos cheque especial já deixa aqui abaixo seu like e aproveita também para se inscrever e ativar as notificações fazendo isso toda vez que sair um vídeo novo você recebe com exclusividade em primeira mão, tá? então tá aí pra vocês o print da nossa inscrita, tá, galera? acabei aqui embaçando as informações pessoais dela porém ela falou o seguinte meu nome tá bem sujo meu score baixo fiz o cadastro na segunda-feira e hoje já recebi a resposta e fui aprovada com limite de 700 reais fiquei bem feliz então é isso, galera Palmeiras Pay também tá surpreendendo muita gente, tá? inclusive clientes com nome negativado estão conseguindo limites de crédito no cartão Palmeiras Pay e também no cartão Carmen Steffens que aprovou e ainda continua aprovando muito então, galera na minha opinião os dois melhores cartões de 2023 até agora é o cartão Carmen Steffens sem dúvida que não para a prova mesmo geral e também agora o cartão Palmeiras Pay que também é emitido pela Péfisa ok, galera? e se você não solicitou ainda nenhum desses cartões essa é a hora de aproveitar e solicitar Palmeiras Pay Carmen Steffens e também a conta Neon que tá com alta taxa de aprovação inclusive vou deixar aqui abaixo os links e códigos de indicação pra você abrir de forma facilitada e qualquer dúvida que você tiver deixa aqui nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês e me conta aqui abaixo você já recebeu o Vira Crédito Neon? qual foi o limite liberado? Palmeiras Pay Carmen Steffens você foi aprovado? deixa aqui abaixo ok? quero aproveitar também pra agradecer o meu amigo Marco Antônio que mandou o print pra gente lá no grupo do canal e é isso galera vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau